Música Tupan Siretã tem a maior área de soja do estado, com 142 mil hectares. Pela nona vez, a abertura oficial da colheita foi realizada no município, localizado na região central. O tipo de solo e o relevo levemente ondulado favorecem a produção da oleaginosa na região. O governador José Ivo Sartori participou da abertura da colheita, que aconteceu na propriedade de Dorival Lima Terra. Eu espero que a soja seja aquela como nós trabalhamos hoje aqui, seja o caminho para uma realidade que continue avançando bastante. As lavouras de soja já colhidas vêm apresentando produtividades acima das médias esperadas, o que deve confirmar a super safra de 16 milhões de toneladas no estado. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, o Rio Grande do Sul semeou 5 milhões 440 mil hectares na atual safra, um incremento de 3,7% em relação ao ciclo anterior. A expectativa de uma boa safra, eu diria, e tudo está se confirmando por vários fatores. Primeiro, precisamos reconhecer aqui a capacidade empreendedora dos nossos agricultores, aliado às novas tecnologias, assistência técnica, máquinas e equipamentos, e também ao clima que transcorreu de uma maneira adequada. E isso nos traz um ambiente importante e positivo para os agricultores, para os municípios e para o estado como um todo.